Mbappé explicou porque deixou Messi bater o pênalti na vitória do PSG por 3 a 2 em cima do Leipzig na Liga dos Campeões. Mas antes de começar, comenta aí se você acha que Mbappé é mais importante que Neymar no PSG. E não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Mbappé é o cara do PSG. Os números ajudam a demonstrar a importância de Mbappé para a equipe. Para começar, ele foi quem mais jogou em relação aos parceiros de ataque, 13 partidas, contra apenas 7 de Neymar e 6 de Messi. Como em temporadas anteriores, o francês raramente fica suspenso ou machucado, e está quase sempre apto a jogar. Em entrevista, o camisa 7 do time francês deixou clara a sua decisão de deixar Lionel Messi bater o pênalti que deu início à reação dos donos da casa. Ele disse que é normal, é respeito por Messi ser um dos melhores jogadores do mundo, e também disse que é um privilégio ter Messi jogando com eles no PSG. Eu sempre disse isso, há uma penalidade, ele atira, ponto final, na segunda, ele me disse pega, era o fim, ele me deu, eu peguei, disse Mbappé. Os 6 gols e 6 assistências que Mbappé tem na temporada, também são mais do que Neymar e Messi conseguiram juntos. O brasileiro tem até aqui um gol e duas assistências, enquanto o argentino totaliza 3 bolas na rede e um passe para gol, a média de Mbappé em contribuições decisivas para gols é de quase uma por jogo. Em uma equipe que ainda sofre com problemas coletivos para defender de forma equilibrada e atacar organizadamente, especialmente quando os 3 astros são escalados juntos no ataque, Mbappé tem sido o principal ponto de desequilíbrio. Ainda há tempo de sobra para o trio se entender melhor e o time ter desempenhos mais consistentes. Enquanto isso não acontece, é o prodígio francês quem mais arrasta o PSG para as vitórias. Se gostou não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho